Vai fio, vai fio, corte, corte, corte esse carro aí, vai, desce daí, vai, desce fio, vai, 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 vai comédia, vai, vai Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa pra nós, tiquinho na voz, demorou rapaziada? Iniciando mais um videozão de vida real pra vocês, demorou mano? Tá chegando no canal agora rapaziada, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, demorou mano? E segue o Instagram que tá aparecendo aí na tela, demorou rapaziada? Seguinte manos, quer receber um salve no vídeo rapaziada e ganhar 5, é só você baixar ou o TikTok ou o Kawaii Sempre eu falo errado rapaz, o Kawaii tá no canto direito, o TikTok tá no canto esquerdo, certo família? Se você não tem o TikTok, baixa o TikTok, se você não tem o Kawaii, baixa o Kawaii que você ganha um salve no vídeo e ainda ganha 5, demorou rapaz? E é isso mano, vou até deixando um salve aqui pro Luiz, que foi o último que baixou, demorou família? Luiz espalha lixo? Isso mesmo, e é isso rapaz, só vamos pro Luiz, tá salvado meu parceiro, e é isso, vamos tacar a marcha no videozão rapaz Rapaziada, tô aqui em gomas, tô com os parceiros, fala Zequinha, já tá sentado aí pra pegar a visão da parada parceiro? Tá ligado meu parceiro, já manda o papo, olha aqui pra cima da casa Vai cair daí louco Bora, se joga daí Paulinho Não, não, deixa eu segurar ele, ai Nossa Abudou o Jão, abudou o Jão aí Nossa, aí deixa eu falar, calma eu comendo, tá tirando a parada? Vagabundo Aqui ó Aí deixa eu falar o bagulho, fica quieto igual o Zequinha aí parça Ó, o bagulho é o seguinte, o Brunão diferente passou o papo, o Zequinha tá com mano, que usa cachecol, blusa jeans, calça apertada e tênis Eu acho que ele queima Mal bagulho é o seguinte, já passou o papo, falou que é pra mim ir lá buscar esse cara, certo? Ó, mas aí, e se não é para pra pensar, e se na verdade isso não foi um sequestro e o Pedrinho realmente tá namorando com esse cara? Aí eu não sei parça, aí eu não sei, tá ligado? Ó, o bagulho é o seguinte Já vou passar ali na rua do Gal, vou pegar a minha peça, certo? Tá ali na intocada Não vai cair pra lá na linha de trem, não vai ficar esperando Quando o cara tiver saindo com ele, ele diz que vai fazer uma transferência com ele hoje O cara diz que o cara mordeu o dedo dele, arrancou o dedo dele parça O Pedrinho? É Lembra que ele falou que se não resgatasse ia arrancar o dedo? Para de rir daqui ó Aí, rapa, nós vai lá, mano Vamos jogar o carro na frente, eles pediu pra me trazer o parceiro Então não vai trazer, rapa Vocês comentaram, deu mais de 200 comentários o vídeo, família Então Eu digo certo, é nós já indo, mano Porque eu preciso dar uma barrigada ali no manhã depois, parceiro Então, eu sei, eu sei Vamos lá, vamos lá na Rua do Grau buscar a minha peça, filho Porque a peça do pai tá aí tocada Encosta Aí, rapa, tamo com o carrão, essa Land Rover aqui Que o Bruno diferente falou pra mim ir lá buscar ele com esse carro, certo? É tudo o Brunão, né? É, o Bruno não, filho O cara passa por caminhamento Pô Você é louco O bichão é responsa, rapaziada Fechamento Logo, logo, rapa Vocês vão saber que é o Bruno diferente Vou postar uma foto com ele lá no meu Instagram, mano Então já segue aí, filho Esquece Vamos passar lá na Rua do Grau, lá, parceiro Vamos pegar a peça e vão cair lá pra... Mano, tá ligado, rapa Vai ser poucas ideias Vou jogar na frente e já vou dar a voz, família Vamos resgatar o parceiro Que vocês comentaram bastante aí, certo? E é isso, mano Não quero ver ninguém da mole aqui, não Certo, parceiro? Eu quero ver a atividade na parada Babá é louco, babá é louco Toca lá no carro e blá 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 Deixa eu pegar minha arma aqui, filho Pera aí, tá ali dentro daquele carro, velho Vamos pegar lá Eu deixei intocado aqui, rapa A última vez, ó Embaixo do lixo aqui, ó Aí, família Tô com a peça, certo? Vamos cair lá pra dentro do carro Vambora, Zeque Vambora Vocês tá com a peça? Mostra a peça aí, vamos ver Aí Calma, filho Vai estourar lá Ó os caras Falando de canela seca Os caras precisam da maldade Eu vou curar alguém Ó, quebra o vidro do carro do cara não, Paulinho Olha, rapa Esses caras, mano É foda, viu, mano Olha, rapa Vamos resgatar o pedrinho Que só tá faltando ele, rapaziada Do bonde, filho Aí o bonde vai tá como? Quarteto, filho Vamos encostar É logo aqui, rapaziada Já aqui na frente, certo? Não, mano Nós vamos pegar a fita Quando ele tiver saindo Nós vamos jogar na frente Dar a voz e trazer o parceiro Bruno, diferente Se vocês quiserem trazer o carro Vocês podem trazer, parceiro O carro que ele tiver lá Vou conceder Não, sem tiro Sem tiro Sem machucar ninguém Certo, parceiro? Só dar a voz, entendeu? E é isso, mano Aí não vai perguntar pro Pedrinho Se alguém machucou ele, parceiro Você perdeu o dedo? Ele machucou, né? Vai saber se só mordeu, né, parceiro? É aqui, ó Pera, pera, pera Aí, ó É aqui, certo? Vamos fazer um 10zinho aqui Vamos ver, ó Tem um S10 lá Mas diz que o carro é laranja Família O carro é laranja Vim na frente, né? Calma, calma Calma, calma Abre o vidro Eu acho que é ele Calma, abre o vidro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, filho, vai, filho Corte, corte Corte esse carro aí Vai, desce daí Vai, desce, filho Vai, 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 filho Vai, 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 comédia Vai, 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 vai Vai, cadê Cadê ele? Abre a porta Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Abre a porta Vai, vai, vai E aí, Pedrinho, meu parceiro E aí, Pedrinho Fica quieto Fica quietinho, filho Vira pra trás Sai andando Sai andando Vai, parceiro Sai andando, filho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos embora, vamos embora Vai chamear fogo Vai chamear fogo Não, não, não Vamos chamear fogo Vamos chamear fogo, parça Calma, Zequinha Deixa o carro aí, parça Vai, vai, bota fogo O que tá fazendo, Zequinha Atirando nisso aí, louco Vambora, vambora Calma, ai, ai Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Sai do toque Sai do toque do carro Entra, entra, entra Vai, vai, vai Vai, vai Ai, meu Deus Nossa, família Nós é ruim Quem tá é nós Certo, rapa O bagulho é o seguinte E aí, Pedrinho Como você tá, parceiro? O bagulho foi atividade Adrenalina Famílio Uou Deixa eu contar pra vocês aqui Mano, já tava louco Já porque vocês não vêm Me ajudar aqui, fi Mas aí, o cara falou Que morderam seu dedo, parça O que aconteceu com o dedo aí, fi Fala Comédia aí, tio Vou morder isso aí Vou voltar pra ele Ele meteu a boca no seu Ele rancou o dedo seu Tá me tirando ainda a parada, rapaz Fala O que aconteceu com você, parça Tá lembrado daquele Naquele dia Que os cara me assaltou Lá na favela Oxi Oxi Tá atrás de nós Tá atrás de nós Nossa Acertaram a cara do cara, parça Sou ruim Sou bom de mim Você é louco Vai, vai, vai Vai, vai, tio Tá ligado Eu fui Mano Quando eu deixei a Mari em casa, tá ligado Que eu tava Mano, tô até gaguejando, mano É, tá gaguejando aí Eu tava com a XRE dela, tá ligado Eu deixei ela em casa, mano Os cara tava seguindo eu, fi Os cara me seguiu E me sequestrou, rapaz Os cara tava pedindo logo 100 mil pra te resgatar, parça Nossa, mano Mano, bagulho louco, parça E eu vi as caras, hein Eu vi as caras Nós vai atrás Pode pá Você viu as caras dos caras? Vi Quem tá colocando estrela aí Eu só quero saber Quem tá colocando estrela aí, viu Que eu vou Olha Olha Vamos encostar aqui no bugue shot Que você bateu o bandeco, parceiro Nossa, mano Tô cheio de famos caras Vai lá Pega um bugue lá Que nós não podemos ficar fazendo muito tempo Não, nós temos que dispensar esse carro Vai, vai, vai logo, vai, 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 vai Pega lá o bugue, vambora Vai, 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 vai Vai, fio Pronto Tá aqui no bolso de trás aqui Vai, pega, 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 fio Vai, vai, já Vamos parar esse carro e tacar fogo nele Vamos botar esse carro aí Pra nós me chamear fogo nele, parça Nossa, mano E ele falou E ele falou, mano Que ele tava atrás de um cara Ele que tava apaixonado por um cara aí, mano Você mesmo Foi que? Você não, fio Ele falou com o nome do cara Tá ligado Terminava com N começava com o pé pedrinho eu sabia que estava estranho mas eu sabia que você tava namorando com o cara e tá mentindo para nós e aí rapaz agora vai tacar fogo nesse carro mano lá em cima na trilha a gente tem que tacar fogo é no cara não calma se o problema que eu tô com a liga depois nós chamamos e vai embora vocês recuperam eu e minha cb mil que tá lá ainda você vai atrás você vai atrás tá com medo de ir lá sozinho com o cara que o cara te fez parça ixi não é só um não fi é vários lá para aí vai chamei a fogo aí parça vamos tacar fogo no carrão aí rapa que tá ligado mano fizemos as idéias resolvemos B.O. já tem que dispensar o carro certo ó Zequinha sai daí de dentro vai colocar fogo no carro sem dentro parça ah não 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 e não rapaz agora hein olha nós chamamos Uber parceiro relaxa tira comigo aqui em cima ae ae vamos se afasta se afasta aí rapaziada mano morreu as idéias o parceiro tá aqui você tá bem parceiro fala aí não tá atirando tá onde fio tá louco tá chapando do bolso você merece um tiro mano ai rapaziada esse foi o vídeo demorou mano se vocês gostou tá aí mano vocês comentou mais de 200 comentários para salvar o cara o cara tá aí certo e não era salvar né porque na verdade ele tava com outro cara ai nossa na cara mas é isso ai rapaziada deixa o like no vídeo comentário tamo junto e o parceiro tá com nóis é nóis fui